Quero ser seu amor, quero ser seu amigo Quero que tudo saia como um som de maia, seu rei Sem teres estrelas, sem teres sentidos Não me deixo, eu não soube chamar Mas não deixo, tudo que quero me deixar Sem teres estrelas, sem teres sentidos O cabelo deve ficar assim, ó Palavras caras, nada fiz Estou tão infeliz Palaces, espécies, rices Imensa som Eu sou um rei Que não tem fim E brilhas dentro aqui Vitarras, salas Vento, chão Que dor no coração Cidades, mares Porto, rio Ninguém me tem amor Cigarras Cigarras Camas Colos E Pouco de calor Música Eu sou um bom Ninguém Dão sozinho Mas brilhas no sonho E o meu caminho E o teu caminho é lua, nem paz, nem lua Meninos, ondas, velhos e mães E só porque não estás És para mim E nada mais Na dor, nas linhas Sou triste Quase um bicho triste E Deus, mesmo assim Não, 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 não Quase um bicho Quase um bicho Quase um bicho Obrigado.